E aí galera, tudo bem com vocês? Oi gente, tá aqui pra reagir em 15 minutos de Zuenanime, meus amigos do canal do Barry Meus amigos do Barry, vocês estavam me pedindo e estão me trazendo pra vocês Espero que vocês gostem, beleza? É isso aí, meus amigos, então sim mais delongas Já deixa aquele like pra fortalecer, gente E ativo o ciúme Pra não perder nada, porque é que é melhor que tu vem Então, bora mais um vídeo Bora, meus amigos, e o Galo tá online Como é que esse vídeo tá sofo? Como é que esse vídeo tá sofo? Tá beleza, Noelle, por que nós não vamos procurar alguma coisa juntinhos? Olha, foi mal, mas eu preciso que você me leve num certo lugar Pode ir pra onde quiser sozinho Yashkaaa Não é Yashkaaa Quem é você? Tu Não, eu, você Sim, eu sou tu Responda a maldita pergunta, quem é você? Eu já disse É que eu tava no banco, meu quarto, e eu encontrei esses motos que estavam fechados Ai, eu queria ver como ia ficar em você Caraca, mãe O Galo tá online, o Galo tá online Galo doido Muito bem Meu Deus, meu senhor, me ajuda, por favor Eu te escola, no trabalho, na faculdade, tô viciado Ah, né, eu sou Ahn, o bueno Ahn, o bem Fins só Eri e Ai, eu dropi Fins só Eri e Ahn, per remedio O As Aqui sou eu! Aqui sou eu! Respeita! 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 Oxe, do nada! Oxe, do nada! Desculpe! Desculpe! Koti koti! Ai! Hoje! Esse jogo vai ser. Você está sentindo uma pressão tão forte, como se fosse um infarto, ou será que é apenas gases? Eu saio ficando, eu não fico com ninguém. Quer dizer, ninguém fica com você. Nossa, mãe. Caraca! Não, 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 não. Não, 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 não. Eu não sei como não morreu ainda. Isso é bonito, meu pai. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ele deve estar morto nessa hora. Custou mais do que eu pensei. Eu estava pegando informações no beco quando me deram sopa e eu fui, né? Eram cinco. Como que você aguentou? Você vai entender um dia, 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 roca? A teoria é a seguinte, velho. Se as chamas chegarem até aqui, eu entro dentro do chuveiro e ligo o chuveiro, mano. Não dá pra morrer queimado tomando banho. Eu estou certo ou estou errado? É, realmente. Realmente. Caralho. Ai, feliz. Ai, feliz. Ai, feliz. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Poxa, o que é isso? Onde é isso? Todo esse medo do sai mais. Ai, eu soube! Hã? Aqui tá! Manji, comai. O que é que eu tô? Eu não perguntei. Você é sordo? Não, tu é sordo! Eu não sou cego. Tu que é? Foi o que eu acabei de dizer. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Não, mano. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Agora tá ali. Eu vou arrancar sua pele com as unhas. Qual que seja, você tá me provocando? É isso? É isso? Não, eu não perdi. Não, eu não perdi. Apera. Vai fora, barão. Eu não quero falar com vocês, não. Não, doido. Vocês construíram um prédio em cima da casa do grego, doido. Serizumano. Ah, está lá. Taimãsion. Ikuよ! Quegaさせないように. Soossoに maquete aげなきゃ, tá? E aí, oi? Quega da... E aí. Ouah, oi? Oii? Oi, oi! E aí. Ele é uma sugeridora, né? Somos a diversão da noite Não estou só Na verdade Eu estava Te esperando Eu estou O que é isso? Por favor! Eu quero Kristia! Kristia darüber! Mas que depois, né? Oh, cê, velho! Oh, cê, velho! Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu vou te ajudar com a família. Duas horas depois... Cê é louco! Deixe-me! É isso, cê é louco! Cê é louco! Cê é louco! Vai selada? Não faz. Quantos dias tem a pasta selada? Caralho! Fala, gente. Cê não tem espaço! É, realmente! Não, não, não! Tá ligado no passado. Só tem notícias! Eu não sabia que eu são um fã e se hullam, que é uma novidade. É realmente! É, eu não bisse! E você é um fã e se assina, Eu sou um homem de fé. 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 Eu sou um homem de fé.